Falei nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Alcabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar aí sobre a rodada da Série B, né, o Cruzeiro que tá estagnado ali na competição, pode encerrar, né, as partidas agora a dois pontos do Z4, né, lembrando que o próximo jogo do Cruzeiro é contra o Londrina, que é a equipe que abre a zona de rebaixamento que vai ser na sexta-feira, né, só que o Londrina joga hoje, né, e também tem jogo do Vitória, jogo do Confiança, que pode diminuir a distância do Cruzeiro pro Z4, com mais um empate que a gente conseguiu nesta segunda-feira com o Vila Nova por 1x1 lá na Arena Independência, jogando em casa, né, o Cruzeiro agora ele foi pra 40 pontos em 33 jogos, né, uma competição, mano, um aproveitamento horroroso, horrível, né, e claro, que campanha horrorosa que o Cruzeiro vem fazendo nessa temporada. Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de menos Cruzeiro e Sport Club, beleza? Então assim, galera, bora falar aí sobre o Cabuloso, né, que completou o quarto jogo seguido sem vitória nesta Série B do Campeonato Brasileiro, ao empatar aí por 1x1 com o Vila Nova, nesta segunda-feira no Independência pela 33ª rodada da Série B. E os dois gols da partida, eles foram marcados em cobranças de pênalti, e o Cleiton abriu o placar aos goianos logo aos 30 minutos do primeiro tempo e o Giovani deixou tudo igual aos 39, né. E o resultado em Belo Horizonte, ele fez a Rapuza chegar aos seus 40 pontos em 33 rodadas, com 8 vitórias, 16 empates e 9 derrotas. E o aproveitamento do Cruzeiro nessa Série B é de 40,4%. Restam agora 5 confrontos para o encerramento da competição, né, e a obrigação do Cruzeiro é de ganhar ao menos 2 para permanecer na Série B. Eu acho que se você ganhar 1, empatar 2, é, 1, ganhar 1, empatar 2 serve também, mas ganhar 1 eu acho que já pode dar uma tranquilidade legal, né, e principalmente se o Cruzeiro ganhar 1 das equipes que está na luta contra o rebaixamento também. A gente tem 3 confrontos diretos, que é contra Londrina na próxima sexta, depois a gente pega o Brusque na próxima terça e depois a gente ainda pega o Vitória. Só que nesses 3 jogos, 2 são fora, que é contra Londrina e o Vitória. Só o Brusque que o Cruzeiro recebe em casa, então ele tem que fazer um bom jogo, e pra mim ele deveria até mudar esse jogo contra o Brusque para o Mineirão e fazer ingresso a preço popular para a torcida lotar lá, porque agora pode ter lotação máxima no estádio, né. E aí, galera, a gente sabe, né, que o Cruzeiro precisa dessas vitórias, né. Nessa terça-feira a gente corre o risco de ver os concorrentes na luta contra o rebaixamento meio que se aproximarem na classificação ali, já que, por exemplo, a gente tem os casos de Brusque e Londrina, que somam 35 pontos, né, e os catarinenses estão fora do Z4, graças à vantagem de vitórias, né, que tem 10 contra 8 do Londrina. E o Londrina, ele encara o Remo hoje às 19h desta terça-feira no Baenão, lá em Belém, no Pará. Por sua vez, o Brusque, ele recebe o Náutico no mesmo dia e no mesmo horário, né. Hoje, na mesma hora também, né, e se vencer, as equipes encurtam de 5 para 2 pontos com, né, distância ali para o Cruzeiro na tabela, né. E, coincidentemente, os times estão agora no caminho, né, do Cruzeiro, igual a gente falou para vocês, que são os próximos jogos, né. Então, a gente aí tem a chance, né, ou de matar ou de complicar de vez a nossa situação na tabela, né. Então, assim, galera, eu quero mostrar aqui para vocês também a classificação, né, que eu acho que é interessante, né, porque o Cruzeiro agora, ele está sonhando nessa parte de baixo. Não dá mais para cá, não dá nem para chegar, né. Então, a gente ainda tem aí 5 jogos, né, 5 jogos para serem disputados, 15 pontos, né. Dá para chegar ali a uma pontuação legal, mas não vai dar muito para o Cruzeiro, não. Ele não tem chance de ganhar esses 5, né, pelo menos pelo futebol apresentado nos últimos jogos, né. E aí, o próximo jogo dele agora é contra o Londrina, só que o Londrina joga agora, o Brusque também, o Vitória também, ainda faltam todo mundo jogar. Só o Cruzeiro e o Villanova que jogaram na rodada até agora, né. Então, a rodada ainda tem aí que ser disputada, né. O Cruzeiro, ele vai ficar secando essa galera, né. E eu acho que é válido a gente secar eles, né, para não dar essa encostada. Porque vai que o Cruzeiro, né, vai que o Londrina vence hoje, ou o Brusque, né. E aí, o Cruzeiro joga contra eles na semana que vem, né. Até nessa semana, né, o Cruzeiro pega o Londrina na sexta e perde para o Londrina, porque é um jogo fora de casa e o Londrina não está mal na Série B. Está bem até, bem numa recrescente, né, numa melhora, né. Então, isso é perigosíssimo para nós. O Cruzeiro precisa meio que, né, alcançar ali a pontuação mais rápido possível para escapar dessa zona de baixamento, que é triste demais para nós, né. Então, assim, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro e Sport Club, beleza? Então, obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.